Música Bem-vindos ao programa Cplp na GEMENI. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Timor-Leste vai receber o roteiro para a adesão plena à ASEAN na 42ª Cimeira em Labuan Baso, Indonésia. Timor-Leste vai participar esta semana na 42ª Cimeira da ASEAN. É a primeira presença do país em encontro entre os líderes da associação depois de ter sido confirmado a 11 de novembro de 2022 que os Estados-membros tinham chegado a um acordo para integrar Timor-Leste com o Estatuto Observador que permite também participar nas reuniões e cimeiras. A participação é mais um passo no sentido de formalizar a adesão completa de Timor-Leste. Este roteiro inclui um conjunto de etapas que devem ser concluídas para cumprir com as metas das missões dos três pilares da ASEAN a nível político, econômico e sociocultural. Alcanço, vou tirar aqui agora e está reta na hora, pronto. Vamos receber o roteiro para completar a adesão e isso é um passo positivo. Conhecemos bem a nossa capacidade, por isso vamos negociar e discutir a um nível mais técnico com os países-membros e que podemos fazer enquanto damos os primeiros passos. Portanto, este encontro vai servir para ter uma versão final do roteiro. Além de discutir o roteiro, os representantes de Timor-Leste na cimeira também vão falar com o secretário-geral da ASEAN sobre a assistência que vai ser dada ao país ainda antes de ser um membro pleno. A ASEAN foi criada em agosto de 1967 com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico da região além da manutenção da estabilidade política, da promoção da paz, da realização de projetos para a agricultura e para o setor industrial, de investimentos na educação e da não interferência nos assuntos inteiros dos países-membros. O presidente da República de Portugal prometeu estar mais atento e interveniente no dia-a-dia. A medida visa prevenir fatores de conflito que deteriorem as instituições e evitar o recurso a poderes de exercício excepcional. Terei de estar ainda mais atento à questão da responsabilidade política e administrativa dos que mandam. Porque até agora eu julgava que sobre essa matéria existia, com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial. Viu-se que não. Que há uma diferença de fundo. Assim, para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia-a-dia. Para evitar o recurso a poderes de exercício excepcional que a Constituição me confere e dos quais não posso abdicar. Para esse efeito, importa ir ao longo destes mais de dois anos, sinalizando de modo mais intenso tudo aquilo que possa afastar os portugueses dos poderes públicos. No fundo, aquilo que significa maior deterioração das instituições, criação ou agravamento de fraquezas na democracia e na confiança que nela deve continuar a existir por parte da maioria esmagadora dos portugueses. E que se não pode perder. Porque uma vez perdida, esse facto é irreversível. Estas as lições para o Presidente da República de um momento em que a responsabilidade dos governantes não foi assumida como deveria ter sido com a exoneração do Ministro das Infraestruturas. Primeira lição, continuar a ser, como até hoje, garantia de estabilidade no relacionamento institucional com todos os órgãos do poder político e que começaram os órgãos de soberania. Segunda lição, ter sempre presente, como último fusível de segurança político, que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar ainda de forma mais intensa que aqueles que governam cuidam mesmo da sua responsabilidade, cuidam mesmo da confiabilidade, cuidam mesmo da credibilidade, cuidam mesmo da autoridade, tentando que pontuais, mas decisivas correções de percurso poupem aquilo que ninguém deseja. A começar por mim, interrupções desse percurso. Porque aí, chegados, já será tarde para deixar de agir em conformidade. O Primeiro-Ministro de Portugal considerou que se abrem novas oportunidades de colaboração entre Portugal e a Colômbia nas energias renováveis. Conta com a presença de empresas nacionais do setor agroalimentar e sobre a política aplicada ao consumo de drogas. A Colômbia tem, ao longo dos últimos anos, acolhido o investimento de várias empresas portuguesas na área da energia, na área das obras públicas, na área da distribuição e nós queremos continuar a incrementar o nosso relacionamento político e económico com a Colômbia e vemos uma enorme oportunidade no desenvolvimento do esforço conjunto para apoiar a transição energética, não só com as energias renováveis, mas também com a energia que as energias renováveis podem produzir, designadamente, o hidrogênio verde e outras moléculas verdes e outros gases renováveis. Queremos, por isso, que estão abertas as oportunidades para incrementar as relações económicas entre os nossos países e é com muito interesse que seguimos o grande compromisso do Presidente Gustavo Petro com a paz total na Colômbia e com o desenvolvimento inclusivo de todo o seu território e registámos por isso o convite que dirigiu para que outras empresas portuguesas possam investir na área do turismo, na área do agroalimentar de forma a criar melhor rendimento para as comunidades locais de uma forma mais que reforça a coesão social que é uma condição fundamental para a paz. Também registamos com muito interesse a colaboração com a Colômbia no debate internacional que quer abrir sobre a questão da droga e o melhor conhecimento da nossa experiência em matéria de política sobre o consumo mas também aquilo que é o debate internacional que tem que ser feito de forma a eliminar um negócio que é uma ameaça aos direitos humanos que é uma ameaça à paz e ao desenvolvimento sustentável e inclusivo em todo o mundo. Em Portugal o vereador do urbanismo da Câmara do Porto afirmou que o programa especial de realizamento acabou com condições indignas deixa na cidade a herança de como deve ser a habitação pública. O vereador do urbanismo da Câmara do Porto acredita que o programa especial de realojamento ou PER que cumpre 30 anos de existência não se limitou a acabar com bairros de lata ou barracas mas estendeu-se à luta contra as condições de vida e habitação indignas. No Porto o problema não eram barracas eram habitações com condições indignas eram construções abarracadas vamos dizer assim mas não eram bairros de lata se nós quisermos no sentido clássico do termo havia algumas mas a verdade é que o grosso problema na cidade do Porto dizia respeito a condições indignas de habitação. A criação do programa permitiu a construção de 806 fogos em conjuntos habitacionais como este do Monte de São João mas para o vereador a marca que deixou reporta-se a toda a atual política de habitação social. A grande herança que o PER deixa no município do Porto para além naturalmente de ter acabado com condições indignas de habitação para mais de 800 famílias é uma determinada postura e um determinado posicionamento relativamente àquilo que a habitação pública deve ser. Já não como muito bem disse guetos isolados na cidade ilhas na cidade ilhas não no sentido das ilhas do Porto mas de ser uma estratégia insular de implantação dos edifícios mas uma tentativa de miscinização das pessoas uma tentativa de promoção da coesão social pela integração da habitação social enfim no sítio urbano normal. Mas esta questão é também contemplada ao abrigo do programa Primeiro Direito em que o município celebrou dois contratos com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana que prevêem a reabilitação de várias ilhas com uma taxa de execução de 40%. O provimento dessa dotação financeira deu pela primeira vez em décadas ao município do Porto as ferramentas necessárias para iniciar então o processo de requalificação eu não digo das 957 ilhas isso é lírico isso não vai acontecer até porque a maior parte delas enfim não sei se a maior parte mas seguramente metade delas não têm qualquer viabilidade e portanto terão que ser erradicadas se não ser demolidas até porque a maior parte delas a esmagadora maioria delas está desabitada neste momento está devoluta portanto já não é já não é uma solução habitacional o município quer também aproveitar o plano de recuperação e resiliência para a aquisição de fogos para o arrendamento acessível e tenciona ter pelo menos uma dezena de habitações disponíveis assim como uma centena de novas construções em Portugal a escritora moçambicana Paulina Xigiane defendia que a língua portuguesa precisa de tratamento limpeza descolonização deu como exemplo a maneira como algumas palavras surgem definidas nos dicionários para quem vem do chão estar aqui diante do governo português diante do governo brasileiro do corpo diplomático e de distintas personalidades é alguma coisa que me comove profundamente caminhei sem saber para onde eu ia mas cheguei a algum lugar e este lugar é este prêmio eu venho da África sou negra estou aqui sendo a primeira negra a receber tão alto prêmio sou originária da África sim e não posso ter vergonha disso sou negra sim e depois qual é o problema se tu queres ser alguém na vida no mundo deves afirmar os teus passos deixar marcas do teu pé gravadas de forma indelével para que todos digam por aqui passou alguém esta questão da afirmação é muito séria quem me conhece quando eu comecei a escrever e aquilo que se dizia de mim porque os teus descritos não são bem 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 na língua portuguesa porque tens que escrever bem 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 na língua portuguesa mas eu achei que devia mostrar quem sou negociando a minha identidade como mulher como negra como africana através da língua portuguesa esta língua apesar de ser nossa ainda tem umas especificidades que vou mencionar algumas agora que fazem com que esta língua de vez em quando me assuste ainda a palavra catinga que vem como cheiro nauseabundo característico da raça negra eu fico muito triste quando olho para aquilo eu digo bem realmente somos muitos a manusear o dicionário mas será que tivemos tempo de olhar para estas questões de eu sou tu não és eu tenho tu não tens ou não tens o direito de ter a ponto de me tratarem assim nos livros sagrados como dicionário estou surpresa e digo premiar uma negra banto com uma distinção tão alta abre uma nova era para a perfeita conjugação do verbo ter e verbo ser estou a falar de verbos porque hoje é o dia mundial da língua portuguesa este prêmio para mim mostra que é chegada a hora de construir um mundo de harmonia e paz um mundo onde a conjugação desses verbos será feito de forma correta de forma humana para que a língua portuguesa seja a língua de todos O primeiro ministro de portugal citou a escritora moçambicana paulina xigiane para salientar a universalidade da língua portuguesa Em boa hora se deu o nome de Camões a este prémio ao fazê-lo os fundadores deste prémio libertaram Camões da redução ideológica que tantos anos o marcou e assim livre da sua catividade pode reencontrar-se como símbolo maior desta língua comum felizmente hoje Camões representa um momento de perfeição da língua de tal forma inovador e moderno que estando próximo o seu quinto centenário continuamos a lê-lo sem que seja necessária qualquer adaptação ou atualização Uma língua cuja riqueza e plasticidade tornaram possível que paulina xigiane transposesse para os seus livros e transmitisse aos seus leitores a força da tradição oral que é própria da sua cultura no momento em que o prémio Camões consagra a sua obra lembramos que há 50 anos em nenhum dos nossos dois países Portugal e Moçambique era possível falar ou escrever em liberdade foi nesta liberdade partilhada que nos reencontramos que nos reencontramos e que seguimos paulina xigiane faz parte dessa geração que viu na literatura um lugar de emancipação pessoal e coletiva e cuja criação literária responde a uma necessidade profunda de interpretar e representar a identidade e a cultura do seu povo pioneira a vários títulos foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique e é agora a primeira mulher africana e negra distinguida com o prémio Camões e quero saudar o júri por esta justa escolha O primeiro ministro de Portugal recusou que a manutenção do ministro das infraestruturas seja um fator de problemas políticos para o governo contrapôs que o futuro de João Galamba depende dos resultados que alcançar no exercício das suas funções As condições para cada um de nós exercer as suas funções medem-se logo pelos resultados Ainda ontem o senhor ministro das infraestruturas teve a ocasião de lograr um acordo que pôs termo a uma greve na CP que já se arrastava há bastante tempo prejudicando a vida do dia-a-dia dos portugueses Pôs-te fim à greve por um acordo e significa uma enorme melhoria para a qualidade de vida dos portugueses Paz na Empresa que é uma empresa fundamental para a atividade do país e para sobretudo para os portugueses que diariamente precisam utilizar a CP para se deslocarem para trabalharem para regressarem a casa Portanto, isso é uma excelente notícia e isso é a melhor demonstração do que tais sejam as suas funções e com bons resultados O presidente da República de Portugal considerou que João Galamba deveria ter se responsabilizado pelo conduto do seu ex-assunto Frederico Pinheiro A sua manutenção como ministro tem custos para a autoridade não só do governo como do Estado Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima no seu gabinete a acompanhar ainda que para efeitos de informação um dossiê tão sensível como o da TAP onde os portugueses já meteram milhões de euros e merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas preparando outras reuniões essas públicas na Assembleia da República Como pode esse ministro não ser responsável por situações rocambolescas muito bizarras inadmissíveis ou deploráveis as palavras não são minhas suscitadas por esse colaborador levando-o a apelar aos serviços mais sensíveis da proteção da segurança nacional que aliás por definição estão ao serviço do Estado e não de governos Como pode esse ministro não ser responsável por argumentar em público sobre aquilo que afirmara o seu subordinado revelando promenores do funcionamento interno e incluindo referências a outros membros do governo A responsabilidade política e administrativa é essencial para que os portugueses acreditem naquelas e naqueles que governam Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido Responsabilidade é mais do que pedir desculpa Virar a página e esquecer É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer Não se afasta por razões de consciência pessoal de quem aprecia essa responsabilidade por muito respeitáveis que sejam É uma realidade objetiva Implica olhar para os custos objetivos daquilo que aconteceu na credibilidade na confiabilidade na autoridade do ministro do governo e do estado O primeiro ministro de Portugal afirmou que a divergência com o presidente da república em torno da manutenção do ministro João Galamba no governo foi uma exceção Relativamente à primeira parte em que o senhor presidente da república se pronunciou sobre o passado disse aquilo que já todos sabíamos e que já o tinha dito tenho uma opinião divergente da minha sobre quem é responsável por um acontecimento que ambos concordamos que é deplorável Segundo lugar sobre o futuro sobre o futuro total convergência é necessário estabilidade e é necessário prosseguir as boas políticas que nos têm permitido sair de uma situação muito crítica de dois anos de pandemia de temos de enfrentar as consequências de uma guerra de um pico inflacionista de subidas taxas de juros num contexto em que Portugal foi o segundo país da União Europeia que maior crescimento teve o ano passado que no primeiro trimestre deste ano continua a ter um bom desempenho económico em que o emprego está no máximo os emprego estão no máximo mas em que as receitas da segurança social registram que os vencimentos declarados no primeiro trimestre tiveram uma valorização de 10% relativamente ao primeiro trimestre do ano passado em que a inflação tem vindo progressivamente a desacelerar e onde as condições de investimento têm vindo a melhorar e ambos partilhamos de uma preocupação é que esta melhoria das condições económicas se vá traduzindo no dia a dia numa melhoria das condições de vida dos portugueses é o que acontece quando a DEC nos diz que os preços dos bens alimentares já estão a baixar que onde sabemos que com o conjunto das medidas que adotámos o preço da energia e em particular da eletricidade foi contido quando sabemos que os apoios extraordinários ao rendimento começaram a ser pagos os aumentos intercalares dos salários da função pública este mês das pensões em julho vão ser pagos e portanto essa trajetória que a estabilidade e as boas políticas têm sido adotadas permitem é que é importante prosseguir isto é a convergência e o resto ficou o ministro o ministro da administração interna de portugal manifestou-se convencido de que a greve no SEF não se vai concretizar anunciou que os diplomas aprovados sobre a reestruturação daquele serviço estão concluídos para serem enviados ao presidente da república trata-se portanto de comunicação de pré-aviso de greve e aquilo que nós desejamos é que se possam verificar as condições para que não seja necessário a realização da greve para validar os interesses e salvaguardar os interesses dos trabalhadores do serviço estrangeiros e fronteiras e estou convencido que é isso que irá acontecer os sindicatos e os seus representantes conhecem o teor das negociações e o que ficou integrado em termos essenciais no diploma naturalmente que foi necessário promover alguns ajustamentos na redação de algumas normas porque como se sabe os diplomas também integram responsabilidades e atribuições de vários ministérios estou a falar do Ministério da Administração Interna estou a falar do Ministério dos Fundos Parlamentares estou a falar do Ministério da Justiça estou a falar do Ministério com a tutela da Administração Pública e a complexidade e sobretudo o melindre e a delicadeza na redação que deve integrar os diplomas que foram aprovados no plano global e que tiveram o cuidado de responder ao essencial das questões dos sindicatos estão mesmo julgo que em condições de fechados que estejam julgo que hoje mesmo eles têm condições para estarem concluídos na sua redação essencial para posterior envio para o senhor Presidente da República e quantos diplomas é que são? Estamos a falar de dois diplomas que foram aprovados em Conselho de Ministros um diploma relativo à APMA e um diploma relativo à transição dos trabalhadores do Serviço de Tras Reis e Fronteiras Em Portugal a PCP enviou para o Ministério Público o autorreferente aos incidentes que ocorreram no Ministério das Infraestruturas a 26 de abril o episódio envolveu o ex-adjunto Frederico Pinheiro A ocorrência no Ministério das Infraestruturas no dia 26 à noite foi mais uma ocorrência das mais 500 que aconteceram em Lisboa foi devidamente processada foi elaborado o alto notícia respectivo e remetido à autoridade competente que é o Ministério Público e portanto para além disso obviamente por dever de reserva não vou obviamente alimentar nem posso falar sobre o alto notícia que reportamos ao Ministério Público Em Portugal o BPI teve lucros consolidados de 85 milhões de euros no primeiro trimestre mais 75% do que nos primeiros três meses do ano passado divulgou o banco em comunicado Começo por fazer uma referência que é estes resultados são bons como vão ver quer quantitativamente quer qualitativamente estão dentro das nossas previsões e o trimestre confirma que o BPI está forte quer nos indicadores quer na sua na sua essência e está preparado para enfrentar todos os desafios que temos pela frente quer em relação ao apoio às famílias aos nossos clientes às empresas e para continuarmos a investir e passando diretamente àquilo que são os nossos resultados por isso como eu já referi tivemos um crescimento importante no crédito de 4% comparando com o mesmo período do ano passado mantivemos um saldo de solidez financeira e de baixo risco em que destaco essencialmente uma cobertura quer por imparidades quer por imóveis de 156% em relação aos NPEs de 1,6% mantemos um rácio de capital nomeadamente o Common Equity titir o ano de 14,3% e um rácio total de capital de 18,3% um lucro líquido em Portugal de 73 milhões de euros e consolidado de 85 milhões de euros que representa no caso do consolidado uma subida de 75% em Portugal o Papa Francisco exortou os jovens participantes na jornada mundial da juventude de Lisboa 2023 a prepararem-se para o momento entusiasmante queridos jovens vocês estão preparando para a jornada mundial da juventude faltam três meses imagino as coisas que terão na cabeça como vão fazer como vão pedir a licença do trabalho do estudo como vão fazer para conseguir o que faltam para o passado tantas preocupações mas sempre mirando esse horizonte essa ilusão é uma ilusão participar da jornada é uma coisa linda e um quando o sente tem a ilusão de participar ali prepare-se com essa ilusão pongam esperança ali pongam esperança porque se cresce muito em uma jornada assim nós não nos damos conta Mas as coisas estão dentro, os valores que temos encontrado dentro, as relações que temos tenido com outros jovens de outros países, os encontros, tudo queda dentro. E, sobretudo, ver a força juvenil, porque a Igreja tem força de jovem. Então, adelante. Mas eu vou dar um segredo. Para preparar-se bem, convém olhar as raízes. Vocês, tratem de encontrar-se com os ancianos. Muitos de vocês têm abelos, visitem os abelos e perguntem-les. Em seu tempo havia jornada da juventude? Não, seguro. E a vos, que te parece que tenho que fazer isso? Abra um pouco com os abelos, porque eles vão dar sabedoria. Para vocês, sempre adelante. Os espero em Lisboa. Tchau. No Brasil, o primeiro-ministro de Cabo Verde alugiu a grande abertura do presidente brasileiro, Lula da Silva, em trazer de volta o Brasil à África e a partir de Cabo Verde. Esta deslocação ao Brasil é de várias áreas de intervenção da ação. Uma delas foi o encontro com o presidente Lula, que permitiu definir um quadro de relançamento, reforço da nossa cooperação, diálogo político-diplomático, com uma grande abertura do presidente Lula, de trazer de volta o Brasil à África e a partir do Cabo Verde, o que é também uma boa referência, não só a nível bilateral, mas também a nível multilateral e a nível do nosso posicionamento, tratando de algumas matérias de âmbito internacional, tendo em conta que o Brasil é um país muito importante na arena internacional, pela sua dimensão profissional, pelo seu território, mas relativamente a algumas matérias, como a ação climática, o ambiente, a paz e a estabilidade. E foi nessa perspectiva que nós comungamos relativamente à necessidade de um Brasil mais interventivo, relativamente a questões, por exemplo, da ação climática e do ambiente. E partilhamos aqui o que são as nossas prioridades, relativamente a aceleração da transição energética, relativamente à estratégia de água, particularmente a nossa estratégia de água para a agricultura associada às energias renováveis, a mitigação e adaptação às alterações climáticas, a estratégia de desenvolvimento da economia azul, e a própria economia digital são áreas de prioridades de Cabo Verde que encontramos também eco, relativamente ao interesse do Brasil. A questão da segurança e a defesa, nós estamos no corredor, Cabo Verde, situado no corredor que vem da América Latina a Brasil, até o Corpo da Guiné, e temos todo o interesse em desenvolver o nosso posicionamento na segurança cooperativa e coletiva, particularmente na segurança marítima, e reafirmamos isso junto do Presidente Lula. Temos várias nações conjuntas com o Brasil, assim como com a União Europeia e os Estados Unidos da América, e neste triângulo que Cabo Verde quer-se manter o país seguro, nomeadamente relativamente a tráficos e ao crime transnacional, criado por tráfico de drogas, tráfico de pessoas, e ao mesmo tempo contribuir positivamente para a segurança cooperativa. Em Portugal, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores disse que o dia 6 de julho será histórico. O motivo prende-se com o desejado acordo com o governo para a recuperação integral do tempo de serviço. Fazer história no dia 6 do 6 de 23 é um dia simbólico para os professores, os seis anos, os seis meses e os 23 dias. Então, nesse dia nós temos marcado uma greve, certamente irá fechar as escolas todas do país, até pelo simbolismo da data, com duas grandes manifestações, de Porto de manhã a Lisboa à tarde, mas pode o governo, havendo vontade política nesse sentido, de, nesse dia, podermos chegar finalmente ao tal acordo da recuperação do tempo de serviço e da dispensa das vagas. Tenham os governantes a coragem de tratar bem, coisa que até hoje não fizeram os professores. São estas as duas respostas que nós queremos receber na negociação suplementar. Veremos. Se por aí for o caminho, nós estamos abertos a negociar o fazeamento, o período, o prazo do fazeamento, estamos. Se esse não for o caminho, há, pois, com certeza, do dia 6 do 6 de 23, que as avaliações finais, que os exames, que o próximo ano, isto vai continuar. Porque o tempo é dos professores que o cumpriram e nós não vamos abrir mão deles. Eu penso que há capricho, porque o Sr. Primeiro-Ministro, a partir do momento em que vem dizer que há o tempo de serviço ao nosso governo, há ali, pá, que o Sr. Primeiro-Ministro mete na cabeça que com ele não há tempo recuperado. E, portanto, há aqui um capricho, há aqui um orgulho que o Sr. Primeiro-Ministro não quer ferir. Mas esse é um problema do Sr. Primeiro-Ministro, não há um problema dos professores e, portanto, nós cá estaremos. Nós temos hoje um problema no país, é que no nosso país temos um governo que passa mais tempo preocupado em resolver galambices, trafolices e outras altrabices do que propriamente em resolver os problemas das pessoas, em resolver os problemas dos professores também, não só, mas também. E, portanto, isso não pode acontecer. Nós queremos um governo que tenha a educação como um pilar do futuro e do progresso e, portanto, que trate bem aqueles que estão neste momento nas escolas, que são não só os professores, mas também os professores. Em Portugal, a Baixa de Lisboa é de difícil circulação por estes dias, acesa pelas obras num coletor da Rua da Prata, acesa pelas restrições de trânsito. Em causa está o plano de drenagem, mas o comércio mantém-se aberto e espera por visitantes. A Baixa de Lisboa é de difícil circulação por estes dias, seja pelas obras num coletor da Rua da Prata, seja pelas restrições de trânsito devido ao plano de drenagem. Mas o comércio mantém-se aberto e espera por visitantes. As regras de trânsito provavelmente não estão a ser interpretadas da forma correta daquilo que é o momento. Penso que a informação que saiu da Câmara também não foi a mais adequada, ela foi, digamos, muito alarmista, ela foi quase que dizendo que não venham para a Baixa, porque não podem, e isso não é verdade. A Baixa não está encerrada, a Baixa continua a poder, os consumidores poder vir à Baixa com os seus carros particulares, fazer as suas compras. Agora, o que nós também estamos de acordo é que quem não tem necessidade, quem não precisa de vir para a Baixa, pode e deve eventualmente fazer outro atravessamento sem atravessar a nossa Baixa. O trânsito na zona ribeirinha e na Baixa de Lisboa encontra-se condicionado desde quarta-feira passada por tempo indeterminado, com restrições de circulação automóvel entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque, existindo como alternativa a denominada Quinta Circular. Mas algumas das obras em curso decorrem desde dezembro, o que tem prejudicado o negócio aos comerciantes. Aliás, nós, quando abrimos esta loja, nós estávamos aqui ao lado, foi na altura da pandemia, ou pós-pandemia, e não foi tão complicado. Eu achava que iria ser uma altura muito complicada, mas esta, desde que isto aconteceu, tem sido muito, muito mal. Porque é um buraco que já está aí desde dezembro, e apenas estão quatro pessoas a trabalhar numa coisa que devia ter sido feita dia e noite, como era antigamente que se fazia, trabalhava-se dia e noite e fazia-se o trabalho, e o mais rápido possível. Neste momento não, chega-se às cinco horas, vai-se embora. É uma coisa feita, parece que estamos a fazer trabalhos a conta gotas. E depois os comerciantes é que pagam, se precisarmos de ajudas, as ajudas são de zero, e quem aguentar aguenta, quem não aguentar não aguenta. O horário das cargas e descargas na Baixa da Capital, que só podem ser realizadas para veículos com peso superior a 3,5 toneladas entre as 8 da noite e as 8 da manhã, também é um obstáculo aos pequenos comerciantes. Embora nem todos se tenham ressentido das mudanças. Eu ainda não tive nenhum fornecedor que me viesse entregar a mercadoria. Em princípio dizem que só vão fazer entregas durante a noite, é impossível, para mim é impossível, porque eu trabalho durante o dia todo e não vou ficar aqui à noite para receber a mercadoria. De momento não temos assim notado muito, nota-se mais no nível de cargas e descargas com carros pesados, pesados, por exemplo, a cerveja, as águas, toda essa parte, ainda, isso sim, torna-se um bocado mais complicado para eles se descarregarem. Fazem várias vezes os carros mais pequenos a fazer a distribuição aqui, agora o resto, neste momento, não se nota sempre por ir além. Na apresentação das novas medidas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa salientou a importância da obra que vai criar o Plano Geral de Drenagem, acrescentando que a autarquia está a fazer algo que nunca tinha sido feito. Carlos Moedas assegurou que o Plano é levado a cabo de forma gradual, de modo a causar os menores danos possíveis aos lisboetas. Foram as informações de hoje, voltamos na quinta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho